Então nós estamos aqui também convocando as igrejas evangélicas, católicas, na nação brasileira que se considera cristã a sair das ruas, tomar com atitude e vir os fugidos recentes nas ruas, com força, ok? E aí, isso dá mais uma vez. Quem não dá mais uma vez, ajuda aí. Puzina abaixo, eu quero ver. É isso aí. Vai tudo para atender, moçada. Está tudo gravado. E nós vamos tirar esse governo corrupto nesse país em paz.